Pega a mão essa porra aí, ó! Pega a mão na minha bolsa! Quem que é vindo? Só eu! Só peguei, não! Você pegou, eu tô pegando sua mão! Não vem papo, não! Fala a verdade! Pega a mão! Mentira, rapaz! Não encostei aí! Safarra! Deixa a mão! Aí, tu tá mentindo aí! Eu não peguei, não, senhor! Cala a mão, Caí! Cala a mão, Caí! Ninguém fala com ele, não! 24 horas! É, pessoal! Bom, já saí correndo e ia dar uma rasteira ali no sujeito que cometeu um furto aqui, mas a gente vê a importância, até não tinha nada a ver com a pauta que a gente tá aqui em Barretos, né? Mas no ciclo completo de polícia, né? Porque a gente abordou, segurou o cara, tá ali com a vítima, chegou a polícia militar. Só que a polícia militar não pode fazer nada, né? Ela não pode escrever lá a ocorrência, ela não pode coletar o testemunho, ela não pode levar já direto pro juiz, não! Tudo que a polícia pode fazer é pegar o criminoso, levar a família pra uma delegacia, pra eles relatarem o que aconteceu, pra depois aquilo ser formalizado pro Ministério Público, o Ministério Público apresentar pro Judiciário. Ou seja, a necessidade da gente ter o que eu tenho defendido no mandato inteiro, que é o ciclo completo de polícia. Todo policial já poder concentrar, né? É o poder de investigação, de fazer o relatório pra já levar pro juiz, né? E não ficar nessa burocracia, dá até pena, né? De falar com a polícia militar, pô, a gente não pode fazer nada, né? O máximo que a gente pode fazer é dar uma carona pra polícia civil, né? Então chega aqui, polícia militar, não pode fazer nada, precisa levar pro polícia civil, a polícia civil ainda vai fazer um relatório, vai fazer a ocorrência e tal, e no final das contas o cara vai ficar solto, porque é furto. Então assim, às vezes a família nem vai ter vontade de ir lá, sair da festa depois, ficar quatro horas com o sujeito e depois ser solto, né? Então, enfim, aí é a importância da gente defender o ciclo completo. Pessoal, fechando a agenda aqui em Barretos, aliás, dia 25 de agosto, Barretos faz 168 anos, quero cumprimentar todos os barretenses e dizer que com muito orgulho enviei emenda aqui pro Hospital do Amor, que é referência no tratamento de câncer no Brasil inteiro, e enviei especialmente pra pesquisa e desenvolvimento, que precisa ser tão incentivado do nosso país e que infelizmente nos últimos anos tem perdido bilhões de reais. Aliás, recentemente o governo Bolsonaro aprovou uma medida provisória que tira dinheiro da ciência e da tecnologia pra comprar sucata de caminhão. Mas enfim, agradecer toda recepção que a gente teve aqui na festa do peão tradicional. Já estive aqui algumas vezes, estive aqui em 2018, estive aqui nos outros anos, é sempre uma honra, um prazer. Dessa vez aqui com o Guto Zacarias, que também foi muito bem recebido, muito bem reconhecido. Assim, tô achando que o Guto tá estourado, tá estourado. É, o pai tá estourado. Mas é isso aí também, agradecer principalmente ao Grupo Independente, parabenizar ele pela festa lá, que movimentou muita economia local, com quase mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. E é isso aí, Barredos, mais uma vez, fazendo uma festa muito bonita. Não só a festa, como também a queima do alho, que eu fui com o Kim Kataguiri, e ele pôde encher a sua pança, que o moleque tava precisando comer um pouquinho. Muita comida tradicional japonesa na queima do alho. É ali um sushi de lombo, temaki, de arroz carreteiro. Música Olha o espelho ali ó. Esse aqui deu? Cadê o espelho? Boa, continua feio, só que agora de chapéu. Agora eu tô pronto pra montar no boi. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, só com um sorriso na bota. Ó, deu uma segurada aí. É na sola da bota, é na palma da bota, é na palma da bota. Ele parece um boneco do Toy Story. Você é você! É na sola da bota, é na palma da bota. Tata, 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 tata. Vamos aqui viver algumas aventuras, tivemos um reconhecimento já, pegar uns votinhos. Se você vai votar em mim, você tem obrigação de achar alguém que vai votar no Beraldo também. Votou em mim, arranjou um voto pro Beraldo. Então, 4433, claro sempre pra votar no japonês. Guto Zacarias, candidato a deputado estadual, 44777. Cristiano Beraldo, candidatíssimo a deputado federal, meu colega 4488. E é isso aí, tamo junto, um abraço e pecuária. Eu sou um seguidor seu há muito tempo, posso tirar uma foto com você, cara? Conheço esses caras aqui? Conheço, conheço dois. E aí, japonês? E aí? Excelente festa, aqui 1h45, tamo saindo. Tomei vários chopes, mas a desgraça é tão grande que eu tô absolutamente sóbrio. Pessoal, é o seguinte ó, a gente saiu da queima do alho, a gente saiu da festa do peão, chegamos aqui em Olímpia. Olímpia que tem águas termais maravilhosas, pessoal. Estamos aqui inaugurando a nossa tenda de Olímpia com o Renatão Batista. Olha o Renatão Batista. Opa, não friou ali, velho. Não friou, velho. Tá aqui ó, meu bannerzão, estourou a corda, não conseguimos pendurar em lugar nenhum. E há o líquido branco, desconhecido ali no rosto do meu banner. Opa, não friou ali, velho. Não friou, velho. Mas se você, enfim, for de Olímpia, quiser ver este belo líquido branco, banner, pegar o materialzinho aqui com a gente, ó. Aqui tem o materialzinho Kim Renato Batista, olha lá, 44999. E esse aqui que é o que você realmente deve pegar, que é só o Kim 4433, aí você vota em qualquer estadual que você quiser. Porque o Renato Batista é um abraço pro Renato Batista, né? É o material mais bonito, né? Convenhamos aqui, eu sei que quem tá filmando aqui concorda com isso, né? Olha só como casou bem aqui com a jaqueta. Inclusive, aliás, quem é de Olímpia, cara, imagina andar com esse adesivo aqui, maravilhoso. Isso aqui remete às termas, né? Exatamente, foi feito especial aqui pra você que é de Olímpia e do interior de São Paulo. E não é porque o Renato, sei lá, tem um currículo melhor do que todos os deputados da Assembleia que você tem que votar nele. Então pode pegar só o meu santinho sozinho, tá? Eu acompanho você no Telegram, no Instagram. Porra, tamo junto, velho. Fala três qualidades suas aí em três palavras só. Cara, preparado, corajoso e aguerrido. Preparado, corajoso e aguerrido, né? O cara poderia ter dado uma variada, porque corajoso e aguerrido, né? Vocês já passam ali signos semelhantes. Mas ele não foi capaz de raciocinar rápido o suficiente, então tá valendo. Estamos aqui, ó, com Carol, Thales e Iago. Vogo Thiago Leifer. O Thiago Leifer aqui, ó. É, parece, né? Ele tá aí, mano, não só comentando os jogos, né? Mas também tá entregando aqui os nossos materiais. Se você quiser chegar aqui na tenda de Olímpia, vai ser a tenda itinerante. Cada hora vai estar no lugar. Então é que nem caçar Pokémon, caça a nossa tenda. Partiu pra onde agora? Agora vamos pra Campinas, que amanhã você tem Anime Fest. Vou colocar esse carioca que tá gravando aí para se vestir de Loli. Na minha, na minha concepção, essa, esse país só vai funcionar quando o Lula te vende. Você não põe uma corda? Dá um santinho aqui pra vocês já. Eu já botei assim, eu boto de novo, não tem problema, não. Valeu. Obrigadão. Valeu. O que é que tem caralhos que a Kataguiri tá aqui? A ele na sua frente. Caralho, é ele mesmo. O que é que te fudeu? O Monarch te fudeu, hein, cara. Vamo lá, Lorde Sif Você parece aqueles bonequinhos do Fantástico Cara, achei sensacional você ser uma das poucas pessoas que bateu contra a PEC Kamikaze Acompanhe o seu trabalho no Youtube, acompanhe os outros eventos Boa sorte pra você em todos os seus projetos Eu espero que você ganhe Espero que você continue sendo a pessoa honesta que você é Um dos poucos apresentantes Ó, você pode falar aqui, por que você gosta de mim? Mano, você é original, você é foda, você é tipo... Todo pessoal lá do congresso não é nem perto de você, mano Pessoal, tamo aqui no Anime Fest em Campinas junto com a Amanda Vettorato E não é com a Amanda, é com a Tsunade Tsunade Sama, que está aqui fazendo um jutsu E nós viemos aí tomar um muppi, um é o pastel A Amanda se inscreveu ali no campeonato de cosplay E eu vim de cosplay de Kim Kataguiri Tá parecido Ela tá acreditando Pô, aqui mano, você segue minha mãe no Instagram, cara Sua mãe? Minha mãe, mano A minha mãe Ele segue a minha mãe no Instagram, cara Não tem isso não Cara, o que que é sua mãe, velho? Depois eu mostro aqui pra você, cara Tá bom, depois você mostra sua mãe Será que você é... pai? Será que você... Mano, você é meu pai, velho? Você tava faltando a pensão, hein? A pensão alimentícia tava foda, velho Caralho, qual que anos você tem? Eu tenho 13, mano Tem 13 anos Tem 13 anos Caralho, você tá gasto, mano Então pode ser que eu seja meu pai, velho Pode Pode ser, cara Ah, pode Ah, achei que não pode, não Não pode Nessa idade eu tava vendo, fedendo virgindade Até hoje eu tô na dina, você deve Tem um amigo nosso chamado Konda Ele é muito seu fã Pode dar um abraço pra ele, por favor? Claro E a Ana? Não, Ana não Fala, Konda Tudo certo? Um abraço aí pra você Esse aqui é minha mãe Que é o número antigo dela Caralho, mano Bora, bora, bora Mande um abraço pra ela É nóis Vou falar pra sua mãe que eu te encontrei Qual que é o nome dela? É Camila Vou falar Encontrei seu filho No animefest Ele está com más influências Usando entorpecentes ilícitos Tomara que ela leve muito a sério, mano Você fique proibido de sair de casa Falou, filhão Falou, é nóis Meia nove Esse cara é comedor Ah, ela só acabou por um cutífero Vamos lutar de espada Ah, acho que eu vou ganhar, né? Se essa espada do Kim É muito boa, eu não tenho Vamos manter o decoro, né? Manter o decoro A Bíblia Chega aí, gente O jogo é assim Braço, perna vale 1 ponto Feito e costas vale 2 Começa no meu apito Termina no meu apito Quem fizer 4 é o primeiro ganho Peguei na frente 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 Vai, mano No peito Ui Ui Ela ganhou! Ela ganhou!